Muito boa tarde, bem-vindo para acompanhar de facto este cantor que é um dos fenómenos da atualidade, quer na música flamenca e também na música pop, mas disso já vamos falar. Agora sim, em paz para si, em primeiro lugar, agradecer-lhe a disponibilidade para estar aos microfones da Rádio Camparar presencialmente, que é sempre muito importante. Olhos nos olhos, entre o deputador e, portanto, quem fala connosco, neste caso, quem fala com os nossos ouvintes. Nínio Vaz, uma curiosidade sempre, eu tive, portanto, eu espero que lá fora também. Portanto, o seu nome, Avelino. Exatamente. Nínio Vaz, não foi um nome artístico, foi um nome pelo qual sempre foi chamado e conhecido. Exatamente. Avelino, Avelino, porque o meu pai se chama Avelino e Nínio foi assim que nasci. Assim que nasci, uma tia disse, Avelino, nome tão pesado para um bebê. Então, vai-se chamar Nínio e fica em Nínio. Nínio também é um diminutivo, enfim, creio que na comunidade cigana, de bebê, de criança. Todos se chamam Nínio. Não, não. Não, não, não é? Todos se chamam Nínio. Portanto, é o nome que se dá a uma criança que é pequenina. Aqui, normalmente, chamamos, enfim, sem ser na comunidade cigana, é um bebê, é uma criança. Na comunidade cigana são Nínios. É um Nínio. Para mim, estou sempre a... é um diminutivo. É um diminutivo. Posso dizer, no caso, o que toca comigo, o meu primo, que é Gilberto, mas nós chamamos de Popinho, por exemplo. Estamos sempre assim. Não é, muito bem. Já percebemos aqui, portanto, que não é de nascença, portanto, não é nome artístico. Não foi um nome que agora, na sua carreira, tivesse adotado como nome artístico, Nínio Vaz. Já o era chamado de Nínio Vaz. Exatamente. Portanto, é filho de pai cigano, de mãe não cigana, mas o Nínio respira a sua cultura. Sim, posso dizer que sim. A cultura da parte do seu pai, a cultura cigana. Sim. Fui criado, mas posso dizer que fui criado de uma forma completamente normal. Não negue, nem nunca negarei que sou cigano. Respeito a minha cultura, mas vivo, peço o chão e vivo à minha maneira. Muito bem. A sua mãe também, portanto, adotou a cultura cigana. Viveu sempre esta cultura, quando se casou com o seu pai? Também. Já lá há muitos anos. Estão juntos desde os onze, penso eu. É uma longa história. De famílias unidas e muito grandes. E essa forma que tem de cantar, portanto, também canta muito o amor, mas também canta muito a família. Sim. Canto... De pai para filho. Tento cantar de coração, cantar o que já passei, o que sinto e de pai para filho, quase assim. Nínio. É uma carreira, poderemos, àquilo que são as suas ambições, certamente, e os seus objetivos podemos considerar uma carreira, uma carreira curta. Começa em 2019, com o Algo Raízes, e embora desde 2013 já fosse conhecido, esta história já foi contada em muitos lados, portanto, mas é bom sempre relembrar que, de facto, foi uma história que começou com um post no YouTube, não sei, nas redes sociais, nomeadamente no YouTube, em que, de repente, quando olhou, percebeu, afinal, gostaram de me ouvir, afinal, e foi aí logo que percebeu, portanto, por esses melhores pessoas que teve logo a tira, que teve a segui-lo, foi aí que percebeu, eu posso fazer mais e ser muito mais. Não, confesso que não. Não foi aí que percebi que iria chegar até aqui. Aí simplesmente fiquei envergonhado, fiquei envergonhado, mas depois, não sei, ficar muito admirado, num pouco assustado de tudo o que estava a acontecer, e fiquei muito curioso pelos comentários que é que as pessoas estavam todos os dias a pôr, que era, queremos ouvir mais, isso sim, deixou-me curioso, e fez-me tentar escrever mais, fazer mais música, e foi o que aconteceu, mas nunca a sentir que era isto que eu li fazer de vida. Sonhar, claro que sim, sempre me lembro, sempre cantei, e sonhava, claro, que podia chegar aqui ou ali, mas não realizar, e agora estar a passar por isto, estar a vir de condizer os retados, milhares e milhares de pessoas a querer ouvir o carinho que eu recebo de todos vocês, é, de facto, deixa-me sem palavras. Claro que sim. E em, apenas com o Albo, também, o Albo, e não é muito normal, não é, pelo menos aquilo que me diz a minha experiência, não é muito normal, mas com o Albo só editado, portanto, o Albo Raízes, já encheu vários coliseus, e eu refiro-me só neste caso, sei que foi ao Mirim, mas, nomeadamente a Lisboa e o Porto, quando entrou pela Porta Grande, usando aqui uma expressão até de Tauru aqui, entrar pela Porta Grande de um de aqueles coliseus, o que é que sentiu, Ninibas? O que é que eu senti? Boa pergunta. Seus pensamentos, o que é que, quais foram as emoções que sentiu, o que é que, quais foram os receios e as certezas que teve naquele momento? Eu, isso falo por mim e agradeço à minha pequena equipa, quando decidimos arriscar, que o primeiro passo que nós temos dado era, por nossa conta, e querer arriscar os coliseus para marcar, e, de certeza, marcar a diferença, e marcámos, e o que é que senti foi uma imagem que nunca mais sai, de mim, de dois coliseus botados, casas, com um nome enorme, e o que sai de mim é sempre agradecimento, não me sai outra coisa, não consigo agarrar outra coisa, que é agradecer, pela forma que agarro a minha música, como eu nunca esperei, então o que sai sempre de mim é agradecimento. A música não, percebo que não é só minha, mas sim todos os portugueses que, a forma que a ouvem e a forma que deixam ela nas vossas casas, falo também na música que tenho como filho, no gosto de ti, que é incrível, essa música ficou, ficou nossa, não ficou minha, essa música é eterna para todos nós. São de todos os pais e de todos os filhos. Sem dúvida, sem dúvida. Nininho, uma coisa é cantar, outra coisa é compor, são coisas distintas, quem compõe e canta, certamente que será um artista completo, que é assim, dessa forma que veio o Nininho. Obrigado. Compor, portanto, começa a cantar, já compunha, já cantarolava umas coisas em pequeno e era o Nininho Vasco, o próprio a compor, a fazer, as músicas? Não, ainda é tudo muito novo. Como é que descobre esta vocação de compositor, tanto e de autor? Não acreditava muito, embora tenha vindo a compor algumas músicas, já quando estava em casa, em 2013, compunha, mas não acreditar que um dia ia compor, não sozinho, mas um álbum, e por aí já vou em não sei quantas músicas, acreditar, era, hoje ainda parece um sonho, mas, embora seja realidade, isso faz-me acreditar e pensar já num próximo álbum e pensar, hoje sim, pensa em grande. E qual é o seu estado de espírito para poder compor? Qual é, onde é que é o seu refúgio? Temos que depois contar estas coisas às pessoas que querem saber quem é Nininho Vasco, como é que ele se inspira, para que recanto vai da sua casa, do campo ou da praia para poder compor? Eu ainda estou a descobrir isso, não consigo responder. Seu estado de alma, como é que, sempre-se triste, quando se sente saudade, quando... As músicas que tocam mais, talvez, depende, mas passar por algo triste, como já aconteceu, acontece a qualquer um, como estar inspirado e estar completamente alegre e sair de uma música muito giro. Algumas músicas do álbum saiu, saiu assim, em uma tarde de estúdio, eu e a Triana, as músicas foram, na maioria, compostas por nós os dois e é assim, temos essa química e algumas sominhas, que foi, foi em noites de tristeza, de saudade. A melancolia me inspira sempre a grandes músicas. Exatamente. E o Trinado, Trinado da guitarra, pega na guitarra, vai compondo, vai fazer essa música. Não toque muito, parei, perdi a prática. Mas sim, ajudou-me, ajudou-me a compor. Os poucos acordos que eu sei, sei-o, sei músicas muito bonitas. Muito bem. Portanto, e enquanto compõe, e enquanto toca guitarra, ou tocava guitarra, saem-lhe estas músicas, que de facto hoje são fenómenos de popularidade, como dizíamos há pouco. A música, a sua música hoje começa a ficar muito, muito interligada em termos de género, o género pop, o género flamengo, quando é que se encontram estes dois géneros musicais? Na sua, não diria guitarra porque deixou-lhe de tocar, mas quando compõe, como é que encontra e consegue responder a estes dois géneros musicais? Eu acho que isso já vem a culpa do meu pai e da minha mãe. Eu acho que sim, um desencontro, tem a ver com a forma que eu cresci no mundo da minha cultura, fui habituado a ouvir e a cantar música cigana, mas sempre também a deixar o ouvido muito aberto e sempre cheio de pop, sempre gostei, ainda fico-me com todo o estilo musical e acho que a minha resposta é essa, que eu não consigo identificar com um só estilo. Eu canto tudo. Portanto, se um dia tivesse que optar por um deles, nunca, portanto, não se revê a cantar ou a compor só pop ou só flamengo, portanto, gosta destas misturas, é aquilo que sei. Não conseguimos, não conseguimos chegar. Muito bem. Agora vamos sim passar àquela que é o nosso objetivo, o nosso objetivo é encher o Coliseu Rondão de Almeida. Dia 2 de julho. Exatamente. E é por isso que nós estamos aqui a conversar e que está a fazer esta ronda pelos vários órgãos de comunicação social. eu sei que um dos seus objetivos forte é alcançar o mercado espanhol, portanto, nada melhor que atuar no Coliseu Rondão de Almeida, porque estamos a falar de uma zona fronteiriça e em que, de facto, também já há uma prática dos espanhóis virem ao Coliseu, como certamente acredito que lá vão estar muitos, portanto, esse também, o facto de atuar e aceitar este concerto no Coliseu foi perspetivado no sentido de captar a atenção dos espanhóis. Também, também, o projeto é esse mesmo, sim, quero ficar internacional, quero conquistar isso, mas com muita calma, próximo álbum, acho que vai abrir muitas portas, embora já tenham muitas portas abertas, porque recebo, recebo e tenho muitos fãs espanhóis, não tenho dúvida disso, e percebo isso e vou percebendo cada vez mais, não só nas mensagens que recebo, mas cada vez que vou à Espanha e os todos pedem e abordo para tirar fotos e receber esse carinho, é incrível. Agora, não era este o alinhamento, mas qualquer das formas, eu sou assim, vou ser para o contrário. Mas, de qualquer das formas, como é que é também lidar, porque também é uma outra fase da fama, enfim, de quem se torna a figura pública, não só porque enche e tem o seu público e as suas assembleias à sua frente, mas depois toda a outra parte mediática, que é de tirar fotos, de ser conhecido, e parece-me tímido, pelo menos quando chegou aqui, pareceu-me ser uma pessoa tímida, ou estou enganada? Quando não conheço a pessoa, assim, gosto de estar no meu canto, não falar muito, sim. E como é que foi lidar, e como é que é, aliás, lidar com essa parte da fama e, enfim, de ser figura pública? Tento sempre lidar na forma que mais me identifico, que é ser eu próprio, não consigo ser outra forma. Quando tento, não traz o meu resultado. Eu gosto de ser assim, gosto de ser eu próprio e eu penso e gosto que as pessoas me abordem na rua, abracem-me, beijem-me, penso a uma foto. Gosta de gente, gosta de pessoas à sua volta? Não, não se trata disso, mas sim de agradecer às pessoas por gostarem da minha música. Claro que sim, gosta de pessoas e de estar, além de gostar de cantar e de compor, gosta de pessoas e que as pessoas estejam próximas de si. Claro que sim. E é o mais importante. Claro que sim. E essa vontade e essa força que tem nas palavras e nas suas músicas, facilmente também chega à história. Eu penso que sim. Acho que é o que me mais identifica, o que as pessoas mais gostam é a forma que eu canto e como toco. O seu primeiro álbum tem 11 faixas, todas elas tiveram, portanto, e têm direito, como se costuma dizer, a videoclipe, também não é muito normal. É normal sair uma ou duas músicas de um álbum, aqui saíram todas. Portanto, qual foi esta necessidade? De facto, por perceber a aceitação que o álbum estava a ter e cada uma das músicas, era importante que tivesse um videoclipe. A necessidade, acho que é pela mensagem que eu passava em cada vídeo. Essa foi a necessidade, a primeira necessidade, sem dúvida. Portanto. Em quase todos, eu mostro um bocadinho da minha cultura, ou mesmo eu senti-me realizado em a minha família fazer parte de cada vídeo, mesmo não tendo ouvido, estavam por trás a ajudar, éramos todos nós que organizávamos, a maioria foi, a maioria penso eu, neste momento que, à porta da minha casa, onde eu nasci, e com muita pena, sim. Eu sempre disse que o álbum vai-te, todas as faixas vão ter videoclipe, faltam duas, com muito trabalho não consegui exerir tudo isso, mas vão sair, sem dúvida. Na música flamenca, qual é a sua referência? Tem referências, tem? Eu tenho, vou-lhe já dizer, o meu é o Paco da Lúcia, é a minha referência. E a sua, qual é? A minha, identifico-me muito com a história do Camarão, e a minha referência é minha, minha pastória. Minha pastória. Sim, eu vou-lhe. Também, também gosto. Camarão e Ninho. Aliás, quem me está a ouvir, quem está a ouvir esta entrevista, e são muitos, eu canto sempre, ah, não sei cantar, mas nos meus programas, tento sempre cantar, sempre música flamenca. Quem me conhece lá fora, portanto sabe que eu estou como o peixe na água a falar com o Ninho Vaz, não é? Sim, o que é? É verdade, gosto muito, inspira-me, é alegre, é bem disposta, e eu acho que este sentimento que eu tenho por esta música, terá certamente muita gente. Vamos ao Coliseu, que o público espera, já falámos, que espera que haja também, de facto, o seu Coliseu esgote, como todos os outros, pronto, tem passado, e vai esgotar, não tenho dúvidas disso. O que é que vamos ouvir? O que é que no dia 2 podemos ouvir? Vamos levantar já ali o véu, o véu, um pouco do véu de outros trabalhos já que estejam para sair, não? Vamos ouvir o álbum e músicas anteriores que tiveram muitas visualizações e que as pessoas também, como eu costumo dizer, ficam dentro de casa, onde as pessoas adoram, como o que era o bailar, já com uma roupagem diferente. Outros arranjos, claro. Quem ao vivo é totalmente diferente, para melhor, sem dúvida, com um rico muito acima, onde as pessoas têm vivido o concerto, como tenho dito, como antigamente. Ainda vão com energia para casa, é incrível, é só visto. Vamos lá estar com certeza e convidados. Vai ter? Nunca optei por isso, mesmo porque para mim tem mais sabor, tudo o que tenho vindo a fazer. É um concerto meu, uma luta minha, uma luta de quem está ao meu lado, de quem acreditou, de quem consome a minha música. O único, até agora, convidado é o meu filho, porque... Vai estar presente? Vai, vai sim. Era a questão a seguir e está respondida. Sim. Muito bem, certamente já fez dele e já é o mestrual, o seu filho. É um artista. E sai ao pai, na força das palavras e na forma como canta, está muito bem assinado. Não será bem assinado, já é uma vocação, eu acho, não sei se concorda com ele. Já nasce, já nasce. Já nasce com a pessoa, não é verdade? Já canta também, já canta quando catinhava. Não é? Já fazia a sua gracinha. E fala-lhe o que foi dado-me muito bem. Neninho Vaz, quando diz, pretendo um dia, gostava de um dia, ser histórico, o que é? O que é? Ser histórico, na sua opinião, o que é ser histórico? Eu já disse isso. Já, já. Ser conhecido? Sim, gostava, gostava, quando digo histórico, é, e já segue, mais para todos que vêm aí, falo de, não só da minha cultura, mas de todos os portugueses, histórico, ao saber a minha luta, aquilo que eu conquistei, as portas que encontrei fechadas, e com minha humildade e com música, eu consegui mudar muita coisa e, no meu ver, ainda pouca coisa. Para aquilo que eu quero conquistar, é pouca coisa. Não sei, histórico... O que é que eu quero conquistar, em mim, Vaz? Quero igualar. E que a música, e que a música cigana, e a música portuguesa, seja ouvida, não só em Portugal. Tem, tem também, desbravado, portanto, derrubado grandes muros, e acha que o vai conseguir fazer num futuro relativamente, muitas vezes, no combate ao preconceito que acaba por existir, muitas vezes na sua comunidade, na comunidade serena. O preconceito existe em muitas comunidades, existe em todo lado, não conseguimos... Eu diria mesmo que esta será aquela que está mais próxima, dos portugueses. Acho que não, exatamente. Não conseguimos nunca combater na totalidade, mas o que toca à minha parte, irei combater que é a minha moralidade e que é a minha música. O que é que gostaria de mudar na sua comunidade, na sua cultura cigana? Não sei, é uma pergunta difícil, onde bem... Não, acho que quero fazer difícil, porque isto é uma conversa muito... Não, 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 existe, 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 existe coisas já há muitos anos, coisas boas, coisas más, eu não quero mudar nada, quero simplificar, talvez, algumas coisas, não sei. Simplificar? Mas acho que, acho que, acho que com o tempo temos vindo a notar que as mentalidades estão a mudar, o tempo está... está uma contadiza. Mas temos que fazer alguma coisa e é isso que o neninho faz. Eu faço o que... o que... o que posso. Sabe o que eu acho que é? Não quero assumir essa grande responsabilidade na totalidade, eu faço o que... o que posso. O que pode. Mas sente que, de alguma forma, esses muros, essas barreiras cada vez mais começam a ser... Sem dúvida, eu sinto, eu sinto isso. Não, não constrange nada, a coisa passada por uma rua e que alguém diga, vai ali o cantor, o Ninho Vaz, o cigano. Não, trata-me muitas vezes assim, eu sei que agora fiquei conhecido pelo cantor cigano, não me importa nada. Muito bem. Ninho Vaz, o que é que nós esperamos é ter um coliseu com o dono de Almeida, gostar-se me enrolar a língua, não sei porquê, cheio e vai estar com certeza e seja bem-vindo ao Olentejo. Ao meu Olentejo, como eu costumo dizer. Ao seu Olentejo. Ao meu Olentejo, é. E não sei se gostaria de aproveitar esta oportunidade dos microfones da Rádio Campanário, enfim, para alguma questão que não tenha surgido nesta nossa conversa. Ah, o senhor quer dizer mais alguma coisa disso? Obrigado, obrigado a todos vocês, eu sei que vou ser bem-recebido como sempre fui, como disse agora ao meu Olentejo, porque é assim que me identifico pela forma, pela energia que vocês têm, pela energia que sempre me passaram e não preciso de ficar esgotado porque feliz eu já estou de vir cantar aqui como sempre prometi e vou sempre me prometer que é sempre a minha casa e onde faço sempre que chamo de passar. Já tenho contactos para a Espanha e ainda tenho de perguntar isto, desculpe lá. Recebo muitos convites, mas como disse é um projeto que eu quero ainda desenvolver, quero essa confiança, quero o próximo álbum estar mais identificado e vai acontecer, não tenho dúvida. Falta sempre qualquer coisa, o novo álbum, como é que é muito idêntico, tem coisas diferentes? Não, eu gosto, eu gosto de inovar e mais que isso gosto de arriscar, não tenho medo disso. O que é que vai arriscar no novo álbum? Não sei, vou me inspirar e vou seguir o meu coração, a minha alma e vou pô-la, vou gravar no meu caderno, no meu telemóvel, no telemóvel da Triana e vai sair, vai sair algo bonito porque eu acredito no destino. Sai do coração. E é com esta alma, esta alma cigana e esta alma flamenca que terminamos esta entrevista. Muito obrigada, Nínio Vaz, por mais uma vez estar presentes nos estúdios da Rádio Campadar e vamos nos encontrar, certamente, no dia 2 de julho. Senhores ouvintes, minhas queridas amigas e amigos, não se esqueçam, é já dia 2 de julho, Nínio Vaz, no Poiseu, ao Rondão de Almeida. Já sabe, eu vou lá estar, você vai lá estar, estamos todos juntos no dia 2 de julho. Vamos bailar. Vamos bailar. Cante um bocadinho dessa canção, bailar, como é que é? Bailando. Não há, não há, não há, como a gente já não há. Não há, não há, não há, e como a gente já não há. Um sonho, cantar com Nínio Vaz. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.